E aí pessoal, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, tô com um vídeo aqui pra falar a respeito do Moto G7 Play novamente Então não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os amigos Que isso vai tá me ajudando bastante o meu trabalho aqui no YouTube, ok pessoal? Bom pessoal, eu vou tá mostrando pra vocês algum print do nosso maninho José Tá pessoal, nosso maninho José, ele conversou no chat da Motorola com a tal da Amanda E vamos mostrar pra vocês aqui agora, vou mostrar o primeiro print aqui, tá? Que vai tá aparecendo aí agora na tela pra vocês E o seguinte, o José perguntou, o meu é lote 3, isso quer dizer que eu vou receber primeiro que os lote 4 e 5? Como eu sempre falo pra vocês pessoal, é por lote, é o lote que sai aleatoriamente Não necessariamente, depende do lote que está sendo atualizado no momento Vamos supor, tá no momento atualizando lote 5 ao invés de lote 1 Então todos que tem lote 5 recebem a atualização rápido, entendeu pessoal? Até por isso que as pessoas falam, pra que serve o lote, droid? Então pra justamente isso, vocês saberem se o seu lote está sendo atualizado ou não, tá pessoal? Porque no início da atualização, começa por lote pra depois ser disponibilizado pra geral aí, tá? Ela tá aqui, depende do lote que está sendo atualizado no momento Seu aparelho é vinculado com o operador, o José falou que não Ela ok, então pode ficar tranquilo que logo você receberá a atualização do seu aparelho E tem outro print aqui também pessoal, que ele está colocando agora também na tela pra vocês poderem estar vendo, tá? Ele colocou, eu só não entendi uma coisa O Moto G7 normal começou a receber a atualização e apareceu no site da Motorola Agora o Play está escrito, esse dispositivo está funcionando com o Android 9, não mudou nada ainda no site A Amanda respondeu A atualização para o Moto G7 Play começou em 22 de 05 As atualizações ainda serão realizadas no site Então pessoal, como eu falei pra vocês, velho Sempre minha teoria dá certo A Moto G7 sempre demora um pouquinho pra atualizar no site dela, pessoal Então é normal, tá lá, esse dispositivo está funcionando atualmente com o Android 9 É normal, cara Então, dia 22 eu tinha feito a live aqui no canal Mostrando que alguns modelos começaram a receber o salvo pro Snow O Snow postou também lá no nosso grupo da Motorola Brasil Se você tiver interesse, entra aí na descrição do vídeo pra você poder estar entrando, tá pessoal? E também a Mania Andresa Gatosa também recebeu a atualização do Android 10 Ela postou também no nosso grupo Motorola Brasil Por isso que eu sempre falo pra vocês, entra no nosso grupo Motorola Brasil no Telegram Se você não tem o Telegram e quer entrar no grupo, baixa o Telegram, é bem leve A mesma cor do WhatsApp, então entra e sejam bem-vindos, tá? Então pessoal, logo logo, lá pro dia 30 a 1º de junho vai estar recebendo a atualização do Moto G7 Play Aí, tá pessoal? Então, lá pro dia 30 ao 1º de junho eu vou fazer uma live pra vocês A respeito disso, pra ver se mudou alguma coisa E é bom que a gente faz, eu já faço logo um podcast, então no dia 30 ao dia 1º Aí, tá pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo com todos os amigos, que isso vai estar ajudando bastante o meu trabalho Aqui no YouTube, não se esqueça de ativar o sino de notificação Pra você poder ser notificado por todos os vídeos novos, tá pessoal? É sempre importante você se inscrever E é sempre importante também, pessoal, se você quer receber os vídeos novos em primeira mão E até mesmo ser notificado por todas as lives que eu for iniciando aqui no canal Entra aqui na descrição e acesse aí o canal no Telegram Que tá escrito aqui no chat, aqui na descrição aqui, pessoal É, canal pra não perder os vídeos novos Entram e sejam bem-vindos aí, ok pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo Um grande abraço Valeu!